É tudo nosso! As águas de o Idar, o limpear da profecia Enquanto a lágrima beijava o mar O rosto negro refletia Fora na menina, que é a luz da tua sina No seu olhar um candeeiro A rosa do meu rio de janeiro Caminhou Respeito a ganância, forjada na cor Da intolerância, de muitos remotos De pouca distúte Que mergam o valor da negritude Sangue de crioulo No rabo de arraia, liberdade é uma em noite de luar Incorporada no gelo da saia Alma alforreada, lua cotunda Sangue de crioulo No rabo de arraia, liberdade é uma em noite de luar Incorporada no gelo da saia Alma alforreada, lua cotunda Ora, ora pelos anjos protegida Ora por demônios vigiada Filha alentada no divino do Rosário de Santana Abençoada Na fé, na fé, emana do sacado coração É a morada de Deus Na fé, perdeu a tão sonha da redenção Em cada palavra, a voz redita não se cala No império da esperança já raiou Um novo dia Ao som do tambor Batucaê Batucaê Entrega a coroa Tá virando ouro A santa negra não tá Meu samba vai consagrar Rosa Maria do povo Batucaê Eu batucaê A igreja Entrega a coroa Tá virando ouro A santa negra não tá Meu samba vai consagrar Rosa Maria do povo Mais água Mais água de vida Energia Energia Ela processia Enquanto a lágrima beijar a Roma O rosto negro resenha Olha uma menina Que é a luz da tua sina Olha aqui Com seu olhar um candeeiro A rosa do meu filho de janeiro Caminho Caminho Eu sei da ganância Com cada namor Da intolerância De muitos devotos De pouca habitude Que pegam o valor da negritude Sangue de crioulo Morado de arraia Liberdade é o reino de um mar Incorporada no gino da saia A mão floreada no acortunda Sangue de crioulo Morado de arraia Liberdade é o reino de um mar Incorporada no gino da saia A mão floreada no acortunda Ora pelos anjos protegida Ora por demônios vigiada Filha alegrada no divino Do rosário de satã Abençoada A fé A fé É a manda do sagrado coração É a borrada de Deus Na fé Perdeu a canção e a da redenção Em cada palavra Em cada palavra A voz mentira não se cala A liberdade é o reino da esperança Já raiou Um novo dia Acessão do sangu É a bazucaê 상태 ou paula A bazucaê A santa negra não dá Men' sabão vai consagrar Rosa Maria do Poco É a bazucaê Freio vence manta À bazucaê A santa negra não dá Men' sabão vai consagrar Rosa Maria do Poco Nas águas de humildade, o líder da profecia Enquanto a lágrima beijar o mar, o rosto negro prefere ficar Fora a menina, quem é a luz da tua cena? Só me sabe, meu presidente, você olhar o candeeiro A rosa do meu rio de janeiro, caminho Refeita a ganância, forjada na dor, da intolerância De muitos devotos, de pouca virtude Rejando o valor da nevitude, sangue de triouro E a mulher raia, liberdade ao homem, morte de amor Incorporada no giro da saia, alma alforriada no afortunado Sangue de triouro, morra o teu raia, liberdade ao homem, morte de lua Incorporada no giro da saia, alma alforriada no afortunado Ora pelos santos, você te engana, ora por demônios vigiar A história do meu rio de janeiro, filha, liberdade ao divino Com o rosário de satana, abençoada A fé, demana do sagrado coração, morra o meu rio de janeiro Na fé, perdeu a tão sonhada redenção Em cada palavra, a voz mentira não se cala No império da esperança já raiou Um novo dia, ao som do tambor Leva por caer, olha os fascistas A coroa, a vira touro A santa reina voltar, meu samba vai consagrar Rosa Maria do Poço Leva por caer, entrava por caer Tá virando ouro, a santa reina voltar, meu samba vai consagrar Rosa Maria do Poço Leva por caer, entrava por caer Tá virando ouro, a santa reina voltar, meu samba vai consagrar Rosa Maria do Poço Leva por caer, entrava por caer Quem pega a coroa, tá virando ouro A santa reina voltar, meu samba vai consagrar Rosa Maria do Poço Salve, salve viradouro